Oi meus amores, hoje eu vou preparar uma deliciosa moqueca de peixe de curvina que é uma delícia gente e para acompanhar a nossa moqueca eu vou fazer um birão que vai ficar uma delícia você vai gostar então fica comigo até o final do vídeo e vamos lá para nossa receita então gente para começar nossa receita tem aqui 900 gramas de peixe curvina que está cortado em postas é um peixe pequeno mas eu separei aqui a cabeça do peixe que eu vou fazer separado para a gente preparar um pirão então nós vamos temperar aqui o peixe eu tenho aqui sal sal é a gosto uma pitada de pimenta do reino e suco de um limão vamos misturar ele aqui no tempero e vamos deixar ele descansando aqui no tempero por 15 minutos aí eu volto para preparar a receita as 15 minutos que o peixe está no tempero agora nós vamos montar a nossa moqueca eu coloquei um fio de azeite aqui no fundo da panela com fogo desligado eu vou montar a moqueca eu vou forrar com cebola colocar cebola aqui fazer uma caminha de cebola aqui embaixo uma camada já forrei o fundo aqui com cebola agora eu vou colocar uma camada de tomate tomate cortado em rodelas a cebola também cortado em rodelas vamos colocar pimentão verde pimentão amarelo e pimentão vermelho a quantidade aqui é tudo a gosto e agora vamos colocar a posta do peixe aqui tenho a marinada que ficou temperando o peixe vou colocar aqui e vamos colocar novamente cebola já coloquei toda a cebola aqui só lembrando que é tudo aí em rodelas o pimentão a cebola tomate tudo eu cortei em rodelas vamos colocar mais tomate vamos colocar mais tomate eu usei aqui 3 tomate 3 pimentões um de cada cor um verde um amarelo e um vermelho picado em rodelas picado em rodelas e duas cebolas e duas cebolas vamos colocar todo aqui colocar aqui colocar o restinho da cebola em cima tem mais tomate vou colocar tudo e todos os tomates colocado agora eu vou rovilhar sal mais sal por causa dos legumes né o peixe foi temperado mas tem o pimentão cebola tomate eu tenho aqui também alho que eu vou estar colocando aqui também dois dentinhos de alho que eu que eu triturei vou colocar para dar um gostinho a mais então os temperos aqui depois que a gente colocar tudo começar a cozinhar os temperos vão vão misturar tudo aí vou colocar mais uma pitada de pimenta do reino vou colocar uma colher de chá aqui de tempero baiano e uma pitada de colorau uma colherinha de café e agora nós vamos ligar o fogo e vou colocar 400 ml de água água filtrada mas tá fria porque tudo tá frio aqui ainda e vou acrescentar um vidro de leite de coco de 200 ml e vamos tampar e vamos deixar cozinhando por uns 20 minutos enquanto o peixe tá cozinhando eu vou preparar um pirão tem aqui manteiga de garrafa que eu vou colocar um pouquinho só pra gente refogar a cebola se você não tiver manteiga de garrafa você põe a gordura que você tiver aí o óleo o azeite a banha vou esperar esquentar um pouco a manteiga já esquentou a manteiga vou colocar a cebola a cebola a cebola eu cortei grosseiramente meia cebola tem aqui um dente de alho picadinho vou refogar vou refogar um pouquinho a cebola vou refogar aqui por um minuto a cebola e já vou já frito a cebola aqui agora vou acrescentar uma pimenta dedo de moça picadinha vou acrescentar aqui uma colherinha de café de tempero baiano e vamos colocar aqui a cabeça do peixe para cozinhar para a gente fazer o pirão vou acrescentar também aqui a marinada que ficou temperando a cabeça do peixe eu temperei aqui a cabeça do peixe com os mesmos temperos que eu temperei o peixe agora vou colocar 400 ml de água para cozinhar aqui a cabeça do peixe coloquei água quente não estava fervendo mas ela estava quente vou acrescentar mais uma pitadinha de sal depois a gente confere o sal vou tampar vou esperar até cozinhar a cabeça do peixe uns 10, 15 minutos está gostando do vídeo meus amores então já deixa aquele like aqui embaixo que assim o youtube vai ver que você está gostando dos meus vídeos e sempre que eu postar receitas aqui ele vai mandar o aviso para vocês combinado meus amores faz 20 minutos que está cozinhando aqui a moqueca eu vou retirar um pouco do caldo para completar aqui o do pirão vou acrescentar duas colheres de azeite dendê vou dar aquele saborzinho gostoso vou mais um pouquinho vou colocar aqui o coentro e vou desligar vou tampar um pouco aqui e já volto faz 20 minutos que está cozinhando aqui a cabeça do peixe já está cozida agora eu vou retirar a cabeça do peixe para fazer o pirão você pode estar pegando os pedacinhos do peixe aqui da cabeça e colocar ou você pode deixar o pirão bem lisinho aí depende do gosto estou retirando toda a cebola estou tirando tudo eu estou retirando porque eu quero um pirão mais lisinho mas eu não vou jogar fora não agora vou esperar ferver aqui levantar a fervura novamente já ferveu novamente aqui o caldo vou acrescentar o coentro quem não gosta de coentro coloca a salsinha mas aqui o coentro dá um sabor bem especial eu tenho aqui farinha de madioca fina crua que eu vou colocar aos poucos aqui fazer o chuveirinho e ir mexendo para não empelotar agora aqui cada um faz a consistência que quer tem gente que gosta do pirão mais ralinho outro gosta do pirão mais mais consistente porque quando ele fria ele já cria mais consistência também vai colocando a farinha vai mexendo para não empelotar eu acho que agora ele já está para mim já está bom porque eu gosto ele mais não gosto muito grosso gosto dele mais ralinho e depois que ele inserir também ele já engrossa um pouco mais aí se você quiser ele achar ele grosso você pode estar pegando o caldo aqui da muqueca e colocando também aqui na muqueca tem bastante caldo agora vou deixar ele fervendo aqui por um minutinho ferver um pouquinho para cozinhar a farinha essa farinha é crua pode fazer com farinha torrada também já experimentei o sal está ótimo está muito gostoso uma delícia já ferveu aqui por um minuto vou desligar está pronto o pirão e já volto para mostrar para vocês e a receita ficou pronta então vem comigo conferir o resultado olha que bonita que ficou a nossa muqueca deliciosa gente vamos experimentar a nossa muqueca e olha o pirão que a gente preparou por isso que eu falei não ponha muita farinha porque quando ele cria ele já cria mais uma consistência então para ele ficar num ponto desejado tem gente que gosta mais grossinho assim olha gente se não dá vontade de comer um pirãozinho com peixe uma delícia gente vamos experimentar com arrozinho branco uma delícia gente só toma cuidado com as espinhas e essa é minha sugestão de hoje moqueca de peixe com pirão que é uma delícia gente e se você gostou do vídeo já deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha e eu aguardo vocês no próximo vídeo combinado? beijão beijão para todos fiquem todos com Deus e eu amo vocês muito obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto